E aí pessoal, beleza? A gente ia fazer o índice castle agora, só que eu vou voltar aqui naquele caminho que a gente abriu e deixou de fazer para fazer agora Chocolate Secret E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Quase, gente. Quase, gente. Quase, no more. Beleza. Agora sim, no próximo pedido a gente vai fazer um índice cafo. Então, até lá.